Oi, aqui é a Mari e esse é o Hostud. O vídeo de hoje é pra você que, assim como eu, não tá muito afim de fazer muita coisa nesses dias e quer tentar dar um boost, dar um pontapé na sua rotina pra mudar essa vibe de ansiedade, de nervosismo que essa situação de confinamento tá causando na gente e transformar a sua rotina em atividades que façam bem pra você, sabe? Que te façam sentir útil e orgulhosa do que você tá fazendo. Então vamos lá! Gente, primeiro de tudo, eu queria falar aqui que tá tudo bem, você não tá conseguindo fazer as coisas do jeito de antes, tá tudo bem não fazer 55 cursos online e aprender 5 novos idiomas, tá tudo bem. Somos humanos, é mais do que normal ter ansiedade, estar nervoso com o que tá acontecendo e assim, se tem alguém que tá falando que não tá abalado, essa pessoa tá mentindo porque tá todo mundo, gente. É uma parada que nunca... parece coisa de filme, né? Então, respira fundo. Vamos começar aos poucos. Eu vou dar algumas dicas de coisas que eu tô usando pra poder conseguir, assim, sair da inércia nesse momento. E pode ser que ajudem vocês também. São coisas também que já foram feitas por algumas amigas e alguns familiares meus deram certo e eu resolvi aderir. E de repente você aderindo pode dar super certo também. Simbora! Um abraço pra poder iniciar esse vídeo mostrando que estamos juntos e vai dar tudo certo. Vem cá! Abaraçado? Então vamos. Bom, acho que pra começar tudo, temos que falar que produtividade não quer dizer fazer 500 coisas ao dia, sabe? Produtividade é respeitar o seu tempo. Respeitar o que o seu corpo tá falando, respeitar os seus sentimentos. Então, começa aos poucos, sabe? Não chega no primeiro dia, assim, que você decide que vai começar a fazer as coisas querendo fazer 55 cursos e aprender a falar hebraico. Tipo, cara, vai aos poucos mesmo, sabe? As minhas primeiras metas nesses dias foram muito pequenas. Vou compartilhar com vocês. Foram deixar meu quarto ventilando com a cotina aberta e arrumar minha cama. Aí depois de uma semana eu adicionei, fazer exercício. Tipo, aqueles vídeos de exercício, sabe? Que você vê. Aí você não dá nada pelo exercício. E aí, em 5 minutos você já tá, meu Deus do céu, morta assim no chão da sala. É esse mesmo que eu gosto. Porque passa rapidinho e, assim, depois vem uma onda de energia, sabe? Eu me sinto bem. E eu consegui adicionar isso na minha rotina aos poucos, exatamente como eu falei. Fui a primeira semana fazendo coisas, assim, bem pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, me ficando orgulhosa de que eu tava fazendo aquelas coisas. E depois eu já fui adicionando um pouquinho de mais coisas, que eu já tava acostumada a sair do zero, sabe? E foi o que tá dando certo comigo. Outra coisa muito legal é você estabelecer um espaço pra você estudar. É, aqui, eu gosto daqui. Mas, assim, não vai na cama, cara. Na cama, acho que é um dos piores lugares pra você estudar. Porque, deitado, gente, não dá. A gente se distrai, a gente fica com sono. E aí, quando você vê, já tá o livro no chão, já tá o notebook no chão também. E, assim, não rende. Então, estabelece um espaço. Pode ser tanto na sua sala de casa, na sala de jantar, alguma coisa. Mas sai daquele lugar que você dorme. Sai do lugar de total descanso e vai fazer em outro lugar. E pra fazer essas atividades, é legal você também não fazer de pijama, porque aí já dá uma outra energia, sabe? Acorda, coloca outra roupa. Tipo, qualquer roupa, uma blusinha assim. Pode até ficar com um shortinho de pijama, mas, assim, alguma coisa que já te dê uma outra energia. Alguma coisa que não te diga... Que não fale pro seu corpo que você dormiu e vai continuar com aquela mesma vibe todo dia. Outra dica muito legal foi começar pelo que você gosta. Primeiro, começar pelas coisas que você acha mais legal primeiro. Então, assim, se você não gosta muito de uma matéria e você prefere outra, começa com os vídeos da outra, sabe? Se tá difícil pra começar, é melhor você fazer primeiro o que você gosta. Que isso vai te dar um pouquinho mais de energia pra você fazer o resto do tudo. Uma coisa interessante também de comentar é que, assim, como o vídeo-aula é uma parada que eu acho que é mais difícil de você conseguir focar 100%, porque não tá naquele ambiente realmente escolar, tá num ambiente que, assim, sua cabeça não tá acostumada a associar aquilo ali com 100% de tudo. É interessante você também não ficar só no vídeo, sabe? Você fazer exercício, você colocar em prática. E, pensando nisso, e também no de fazer o que gosta primeiro de vídeo-aula, preciso compartilhar com vocês uma dica muito legal que o Descomplica tá com uma promoção, assim, tipo, absurda, gigantesca promoção que eles estão fazendo pro plano anual. O plano que inclui, assim, tudo, tanto vídeo-aulas pra Enem, pra matérias específicas, específicas pra medicina, como exercícios e correção de redação por mês e monitoria. Então, assim, tudo. O completo pra suprir o que você tá precisando, se você tá querendo fazer um concurso, se você tá querendo passar no Enem esse ano, você vai passar. E com um precinho, assim, absurdo, gente, de bom. Muito bom, sério. Então, indicando porque eu usei no meu ensino médio e me ajudou tanto com as provas da escola como a passar e entrar na minha vaga da Federal, que você também vai conseguir se você estiver procurando isso. E eu vou deixar o link aqui na bio... Na bio, não. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você poder clicar e saber mais. E, gente, sério, vale muito a pena. E eu achei sensacional essa iniciativa deles de diminuir o preço por conta da quarentena, porque, obviamente, muita gente em casa e muita gente que não tá com tanta condição pra... Esse não é o momento, né? Então, assim, sendo uma coisa bem mais acessível e uma coisa que eu acredito porque deu certo comigo. Então, assim, cara, eu falo com propriedade que vai dar certo pra você também. Prosseguindo. Vamos lá. Além disso tudo, eu acho muito legal você tentar ficar orgulhoso e não minimizar as suas conquistas durante o dia. Então, uma dica que uma amiga minha usa e eu comecei a usar e deu muito certo foi, ao invés de você fazer uma listinha, assim, durante o dia, pegar um papelzinho e listar as coisas que você quer fazer, no final do dia você vai e anota tudo que você fez. E aí você vai ver a diferença, ao invés de você se sentir meio que desmotivado por não ter conseguido cumprir tudo, você vai ficar meio que orgulhoso, meio não, bem orgulhoso, por ver coisas que você fez, sabe? Mas é pra listar tudo, listar que você bebeu a quantidade de água ideal por dia, que você conseguiu levantar da cama e colocar outra roupa que não fosse seu pijama, que você comeu bem, que você fez um exercício, sabe? Que você saiu da inércia, você assistiu algum vídeo-aula, que você fez alguma coisa pra atingir seus objetivos. Então, essa é uma outra ideia bem bacana de aderir no dia-a-dia. E, por fim, eu quero propor um desafio, porque eu sei que fazer essas coisas sozinho é muito difícil. Gente, sério, eu sei que é difícil pra caramba você sair da inércia e sair do zero, só não tem muita gente pra apoiar. Então, assim, tô aqui pra apoiar vocês e vou propor esse desafio, que eu vou participar também, que é um desafio pra sair da inércia na quarentena e atingir as metas que você quiser. São 14 dias de desafio, ele vai ocorrer aqui no YouTube também, pelo Instagram. No Instagram eu vou dar mais os feedbacks durante os dias. E você marca a hashtag do desafio, que eu vou deixar aqui embaixo. Marca no Instagram se você quiser começar a participar também e vai me marcando de acordo com os dias que você conseguir fazer. E ele vai ficar todo aqui na descrição do vídeo também, embaixo. Espero muito que você tenha vontade de participar, pra gente conseguir sair dessa juntos, sabe? E tô aqui pra vocês. Gente, assim como qualquer outra coisa na vida, tudo passa e isso vai passar também. Então, respira fundo. Começa aos poucos. Siga essas dicas que eu falei. Se você quiser participar do desafio, seja muito bem-vindo. Vamos conseguir mudar a nossa vibe, nossa energia nesses 14 dias. Pra sair do zero, sabe? Não que ser produtivo seja fazer muita coisa, mas assim, só de sair do zero já é alguma coisa sensacional. Sempre pensando também no descanso. Tem dias de descanso no desafio. E eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem participar também. Então, um beijo. Não se esqueçam de dar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Comentar aqui se você quiser participar, o que você achou. E de seguir o Real Study lá no Instagram, pra poder acompanhar tudo direitinho. As regras de desafio estarão aqui embaixo. Também cliquem na descrição pra poder saber mais do Descomplica. Que tá valendo muito a pena e, assim, indico de olhos fechados. E... É isso, galera. Por hoje é só. Espero ter conseguido dar uma palavra de conforto e uma ajudinha pra vocês nesse período que a gente tá passando. Que é complicado, mas que vai passar. Assim como todos os outros. Tchau.